Cristo Jesus é fiel amigo Ele está, ele está E nas fraquezas ele está comigo Ele está, ele está E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro dia Ele está, ele está Não há amigo, mas nome é digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro dia Ele está, ele está Nele nós temos um firme guia Ele está, ele está A noite ente de alegria Ele está, ele está E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro dia Ele está, ele está Ele está, ele está Ele está Ele está Ele está, 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 ele está, ele está